Fala galera do YouTube! Beleza, esse é o Reguinhos na área, estou trazendo mais um vídeo para vocês de The Witcher 3, estamos de volta, estamos de volta com o nosso amigo Geraldão, o nosso amigo Geraldão está aqui nesse lugarzinho aqui, perto do castelo do tal do Barão Seminário aí, e galera, eu não queria fazer essa missão agora tá, falar bem a verdade para vocês, eu não queria, eu queria fazer a missão da bruxa primeiro, mas eu não vou ter escolha, tá, porque só tem um baú para estoque aqui, e o outro baú para estoque, tá aqui ó, tá longe pra dedéu, e pelo visto que é uma cidade bem grande, nem sei se eu vou conseguir entrar de cara nela, então, tem muita coisa para fazer ainda, olha quanto lugar que tem para explorar, caraca mano, eu não fiz quase nada galera, praticamente nada, bem dizer, eu vim aqui ó, eu explorei esse lugar aqui, de acabamento de bandido, e foi só, foi só isso que eu fiz, eu não fiz mais nada velho, aí eu vim nesse estalajadeiro, aqui um quadro de aviso aqui também, ó, eu vim aqui, aí eu vim nessa cidade aqui, depois eu só desci para cá, eu nem explorei nada aqui, não explorei nada, e eu sou obrigado aí no baú para guardar meus itens, ou para vender algumas coisas, ver se eu acho o dono da loja aqui, vou vender uns bagulho, vamos no quadro de aviso também né, para a gente poder ver mais algumas coisas aí, se tem alguma outra missão, antes disso eu vou falar com esse cara que está aqui atrás de mim ó, vou falar com esse malandro ali, vamos ver o que esse malandro quer, provavelmente alguma coisa envolvendo o castelo né, provavelmente, talvez, quem sabe, vamos ver, se não for, aí eu deixo para falar com ele depois, Pega o nome do cara? Ronvid do Pequeno Pântano, aí malandro, o que tem para me falar aí? Alto! Pare do L, eu desafio! Hã? Que? As botas são meio grandes talvez, cuidado para não tropeçar. Alto, eu disse! Sou Ronvid do Pequeno Pântano, com um voto sagrado! Ah, isso é dose, minhas condolências. De honrar a Dama Bilberry, a mais bela das damas que conheço, duelando cem cavalheiros até a morte. Agora, desembainha tua espada já, pois tenho 99 pela frente depois de ti. Ah, coitado! Ah, cara, não! Por que você quer não estar comigo? Não, cara, não é isso não! Por que está me desafiando? Não lembro de ter ofendido a Dama Bilberry. Ora, por que... Então jure, jure que a Dama Bilberry é a mais bela de todas. É que eu nunca a vi antes. Ahá! Lavarei o teu escárnio com o teu sangue, monstro! Ah, meu Deus! Vamos dançar! Já chega! Eu me rendo! Mas já? Satisfeito? Sim. A sorte estava contigo. Mas da próxima vez que nos encontrarmos... Da próxima vez que nos encontrarmos... Me desafie mais uma vez. Levante uma mão, desembainha sua espada e me olhe torto. E eu te mato. Tem tanta certeza? Sim. Veremos! Oh, seu maluco! Caraca, o que foi isso, mano? O que foi isso? O cara queria não estar comigo do nada, velho! Vou pegar umas plantinhas aqui, já que eu estou aqui perto da casa do malandro, né? O cara queria não estar comigo do nada, velho! Que porra foi essa? Que porra foi essa? Tá, tem outra planta aqui. Dá pra entrar nessas casas? Deixa eu ver se dá pra entrar nessas casas. Dá uma explorada por aqui. Tá. Onde é que eu vou sentir de bruxo mesmo? Ah, LT! O que aparece ali no canto, né, galera? Aí eu já sei que eu tenho que apertar, porque faz um tempinho que eu não jogo, tá? Eu não posso... Eu posso não... Eu posso não me lembrar como é que é que faz os bagulhos. Geralmente eu não lembro, né? Geralmente eu me esqueço dos negócios. Pasta o química. Bom, ok. Tá. Uma casinha aqui. Eu na verdade não deveria estar fazendo isso, né? Eu estou explorando esses lugares aí. Não deveria estar fazendo isso, não. Deveria estar indo pro castelo ali. Achar o baú pra guardar meus ítomos, porque eu estou muito pesado, né? Eu estou aqui rachando aqui. Posso subir na porta? Olha! Que isso, Geraldo? Que isso, meu filho? Uma gulgou bonita ali na porta, vocês viram? Tá, essa casa parece meio destruída, não parece, não? Tá, cheguei de palhaçada, né? Vamos lá. Vamos entrar nesse castelo de uma vez. Para de perder tempo, né? Vamos falar com esses caras aqui. Tomara que eu não tenha problema falar com esses caras, né? É. Você está pálido, feito bosta de aveia. Chato pra caralho. Chato pra caralho. Tá, encontrar o barão. Tá bom. Era só isso? Aí eu vou entrar aqui de boas? Ô, pirralinha. O bom que tem um polvo aqui, ó. Guarda do barão. Meu homem tem as manhas mesmo, né? Nada mal. Ontem ele trouxe um balde de cascas pra casa. A gente se acabou. Ele não está com mim? Subarão descobriu que alguém está roubando a pedida dos corpos. É o quê? Como é que é? Que conversa acontece? Um pouco me sinta com você? Ou talvez com o alho seco? Minha dispensa não está exatamente cheia, mas o que eu tenho com certeza vai agradar. Ah, podemos jogar Gwent com ele? Pera aí, então. Quero dar uma olhada. Deixa eu ver o que tu tem primeiro, cara. O que é isso aqui? Ali é para informações adicionais. Interessante. O cara tem umas coisinhas pra vender aí. Ó, tem carta de Gwent. Obrigado, Imperial. Império do Info Gardiano. Império do Info Gardiano. O problema é que todas as cartas aqui são do Império do Info Gardiano, né? Alforges. Armazenar itens. Eu estava precisando disso aqui, velho. Encontrando meu cavalo, né? Aguardar uns itens no meu cavalo. 30 de capacidade. Já me ajuda, porque eu estou carregando 58. Se eu tiver 30 do cavalo, está bom, né? Eu posso andar bem mais por aí. O problema é que esse negócio é caro, mano. 183, essa porra. Pera aí. Deixa eu fazer o seguinte. Deixa eu vender os meus primeiros. Aí depois eu vou ver se eu consigo comprar esse negócio aí, né? Beleza, galera. Acho que eu já fiz tudo o que eu precisava. Eu comprei o Alforge, que eu falei, do cavalo. E eu comprei esse livro aqui. Aparentemente... Não, esse livro aqui que eu comprei. Religião e Vida. Aparentemente é um... É alguma coisa envolvendo missão. É um livro de missão. Tá. Cadê o Alforge que eu comprei? Tá aqui, ó. O Alforge do cavalo, ó. Alforge. O que é isso aqui? Vizilha para cavalo. A cela, obviamente. Tá bom. Vamos... Vamos sair daqui? Acho que deu, né? Eu já vendi metade das coisas que tinha de peso, tá? Olha só. Eu estava com 58, estou com 31. Quase metade. Então, já ajudou bastante. Adeus. Tá, deixa eu dar uma lida naquele livro ali primeiro. Aí, depois que eu leio esse livro ali, eu vou ver se eu jogo um guente com o cara, velho. Deixa eu ver. Devemos confiar assim a nossa vida religião ou devemos interpretar a religião como algo que serve à vida? Apenas escolas de pensamento, quanto filósofos, tantas histórias quanto a seres humanos. Não vamos esquecer dos seres élficos, anões, gnomos, nem qualquer outra criatura sapiente familiarizada com os dilemas da alma. Eu, tendo sobrevivido mais de 120 anos, vodka e rabanetes fazem maravilhas. Não acredito em quem disser o contrário. Posso atestar com toda certeza que não há como reconciliar todos de uma vez. O que agrada a um provocará irritação em outro e lamentação em outro e certamente fará com que um terceiro pegue uma faca e use partir do seu pequeno mundo. O que devemos fazer então? Como devemos viver? Ora, do modo que quisermos, como a nossa alma mandar, ignorando todo o pensamento de filósofos e éticos. Mesmo aqueles contidos neste tomo, como faríamos com contos de fadas e lendas e tias velhas. Tá bom. Último desejo. Tá, isso que eu não vou ler não. Eu só ligo que era importante mesmo, né? Ok, eu acho que tá bom assim. Vamos ver se eu encontro o meu bauzito. A minha espada tem que dar uma recuperada, a minha espada de aço. Tá meio ruim, ó. Um 47% só. Tem que cuidar pra não perder as minhas armas, né? Minhas armas são importantes. Qualquer coisas mais interessantes saírem do meu nariz. Ah, o que é? Como é que é? O que é? Ah, desaparecida a esposa do barão, né? Tá, eu falei que eu ia fazer o que mesmo? Ah, eu tenho que jogar aguente com o cara, né? Não vai ser prometido depois que os homens do barão me querem em um chão. Tá, eu não vou fazer nada aqui de errado, né? Será que eu posso pegar a mulher que não vai falar nada? Ah, eu peguei. Ninguém falou nada, eu peguei. Eu tô perdendo tempo aqui, né? Tô perdendo tempo aqui, eu sei. Desculpa, galera. Desculpa. Deixa eu dar uma salvada aqui. Vamos fazer um joguinho de grande com o malandro? Vai ser o grande dele? Será que eu consigo? Vou botar só cinco, tá bom, né? Que tal algumas rodadas de baralho? Gwent, mais especificamente. Ah, o cara fez uma carinha meio esquisita, mas beleza. Vamos lá, né? Vamos lá! Tá, eu tenho a corneta do comandante com uma carta nova, não tem? Tá. Eu posso tirar aqui. Será que eu preciso tirar alguma coisa? Deve ser, velho. Eu acho que eu vou tirar essa pobre infantaria do caralho. Deixa eu ver uma coisa aqui. Aperta a botão errado, peraí. Eu tô meio atrapalhado, tá, galera? Eu falei, eu não jogo muito, então... Quando eu jogo, eu me atrapalho. Coloca o lado de uma carta com o mesmo nome para o cara da força de... É, mas eu só tenho uma, né? Então não vale a pena, não. Vamos tirar essa carta aqui? Ué, não, não. Não tinha só uma? Ah, eu tenho duas. Caramba. Não, então eu deixo. Eu deixo as duas. Soldado Redeniano. Acho que eu vou tirar o soldado Redeniano, né? Só aumenta um. Deixa eu ver. Aí, tem só um de ataque, só aumenta um. Então vamos tirar esse cara aí. Soldado Raza Redeniano. E vamos botar o corneta do comandante. O corneta do comandante faz o que mesmo? Mais um para moral, menos três para a audição. É, ele aumenta a moral dos soldados, né? Ó, duplica a força de todas as cartas de unidade nessa fileira. Limite de um por fileira. Tá bom. Vamos botar essa, então. Vamos ver se eu vou conseguir ganhar de primeira, né? Geralmente eu não ganho de primeira, né? Vamos ver. Vai depender do cara. Se esse cara é bom ou não. De uma carta para trocar. Mas não precisa de duas, né? Ago impenetrado, né? Soldado Redeniano. É, vou tirar esse cara mesmo. Tá bom. Vamos ver o que rola. Seria sem cerco caidiniano. Tá. Eu tenho isso aí também, cara. Não fala nada, não. Deixa eu botar uma catapurta aqui. Olha. Ah, é mesmo, é? Vai ser assim que tu quer jogar? Tá. Eu vou fazer a mesma coisa. E agora? E agora? Ah, vou botar infantaria do caralho. Coitado. Deixa eu botar o... Eu vou botar a VES. A VES tem cinco de dano, né? E agora, maluco? O que que tu vai fazer? Eu acho que esse cara... Eu ia falar que esse cara era fácil, mas não tá fácil, não. Tá muito fácil, não. Mas ele tá com 14, né? Eu vou chutar o pau da barraca. Vou botar mais seis ali. Mais sete, na verdade, né? Esquecido da mãe, velho. O cara não vai parar de jogar a carta, não? Deixa eu ver. Essa carta aqui faz mesmo? Ah, enfim, para uma forçada de combate à distância. Combate à distância, qual? Combate à distância é esse aqui? Eu não sei mais, velho. Caraca, já atrapalha, galera. Qual é que é o combate à distância? Não sei. Eu vou botar essa carta ali, vai. Essa aqui, ó. Se for o combate à distância, se for o negócio do meio, aí o cara tá ferrado. Se for o negócio do fim lá, aí quem tá ferrado sou eu, né? Ah, é o negócio do meio. É, realmente tava certo. Ó, daí ele se ferra, ó. Ah, vai limpar o tempo. Não tô vendo, não? Não tô ganhando ainda. O que eu posso fazer aqui? Acho que eu vou botar esse cara aqui, ó. O Zoltar. Caraca, tá complicado isso aqui, mano. O cara não para, velho. Ô, maluco, tem que parar, viu? Chega já. Deu? Cada um três cartas. Vai jogar mais uma. Ah, filha da puta. Aí jogou uma carta pra comprar duas. Que arrombado, velho. Que saco. Agora o cara tem quatro, eu tenho três. Eu vou jogar mais uma. Vou ficar sem carta, mano. Tá, esse cara aqui faz o que mesmo? Aplica a força das cartas de unidade dessa fileira. Eu não posso jogar essa carta, não. Tá, eu tô com 32, mas ele tá com 23. Eu acho que eu vou... Eu acho que eu vou deixar sim, velho. Eu vou terminar a rodada. Vai que... Acho que ele não vai conseguir com quatro cartas. Ele não vai conseguir chegar até 32, né? Eu não posso continuar jogando, galera. Mais cartas. Eu vou ficar sem carta pra jogar. Puta merda. Ah, que filho da puta. Terminou empatado, mas é um arrombado. Ah, não, velho. Que pau no cu. O que o cara fez? Tá. O que é a minha carta que faz mesmo? Aplica a força de toda a sua unidade de cerco. A menos que a correta do comandante esteja presente na linha. É, mas eu não tenho mais carta de cerco, não. Acho que eu tô meio ferrado aqui, galera. Acho que eu vou perder essa rodada. O cara tá com 11, eu tô com 5. Mas eu tenho duas cartas, ele tem uma. Ah, agora foi tu que fez isso, né, vagabundo? Então, pera aí. Ela tem o tempo claro. E eu vou tentar duplicar essa carta ali. Tá, mas vai pra 10, ele tem 1. É, não ganho, não. Não ganho, não. É, acabou. Eu perdi, galera. Não deu. Não deu. Vou tentar de novo. Não deu. Droga. Duas horas depois. Ah, agora sim. Agora sim, galera. Agora eu venci. Oh, yeah. Era o de companhia. Ganhou uma conquista. Ué. O que será que eu fiz? O cara não teve carta suficiente, mano. Se ferrou. Se ferrou, maluco. Se ferrou. Eu ganhei 20 de gold pra derrotar do cara, né. Ah, ida e... O quê? Deixa eu ver as minhas cartas. Eu ganhei uma carta nova ali. Deixa eu ver aqui. Ida de quem? Cadê? Cadê as minhas cartas? Eu ganhei uma carta nova, mas não tá aparecendo aqui? Ah, pode ser do outro reino, né? Deixa eu ver. Eu ganhei uma carta nova, mas não tá aqui, não? Os monstros, não. Inverno e o guardiano, não. Ilo do norte, não. Ah, tá aqui. É dos dois coiatiel. Ó. Ida e meam ae psivinei. Nossa, olha o nomezinho da mulher, velho. Tá, legal. Ok. Ok. Carta de... De seis pontinhos aí, ó. Carta boa. Carta interessante. Deixa eu aproveitar e tentar comprar um... Quero dar uma olhada. Vou comprar essas cartas que ele tem aqui também. Deixa eu ver. Ó, ele tem carta de guardiana. Essa aqui custa vinte. Essa custa vinte. Ah, eu posso comprar, velho. Eu tenho 850. Eu vou comprar, vai. Comprar essa. Um jeito fácil de aumentar a coleção, galera, é comprando as cartas, né? Eita, essa aqui é cinquenta. Ah, é uma carta de combate de cerco de força cinco. Bom. Não tem problema, não. Eu vou fazer mais grana por aí, né? Eu vou fazer mais grana. Vou fazer missão. Fazer mais coisa. Vamos lá. Vamos lá. Agora eu vim de tudo. Eu tenho que falar com o cara lá em cima, né? Peraí. Onde é que eu tô aqui? Deixa eu ver. Eu estou confuso. Não dá pra aproximar mais? Não dá pra aproximar mais, não. Ah, eu vou encontrar o cara de porta próximo do negócio ali, ó. Tá, eu vou vir aqui no armeiro, ver se eu melhoro a minha armadura. Eu vou vir aqui no baú. Eu tenho que guardar um zinho ainda, né? Vamos lá. Vamos parar de perder tempo aqui? É, eu tô perdendo um tempinho aqui, né? Como é que chega lá, velho? Como é que chega lá? Graças a Deus, tem um caminho aqui, mas não dá pra subir ali, ó. O que aconteceu com a sua fuça? O que aconteceu com a sua fuça? A minha fuça tomou uma porrada. Como é que sobe ali, velho? Eu tô perdendo aqui, velho. É aqui que sobe? Não dá pra subir aqui também? Ué. Ué, não entendi agora, mano. Como é que chega lá? Não dá pra chegar lá por aqui, ó. Não dá, velho. Não dá pra subir ali, galera. Tô entendendo isso aqui. Quem vai proteger os portos? Ó, ali tá fechado. Lá tá fechado. Mas cadê o cara, mano? Não dá pra subir por aqui. Não dá, né? Tá, ali ele não sobe. Ali ele sobe, mas ali não dá pra entrar. Ó, não dá pra entrar por aqui, ó. Eu não tô entendendo isso aqui, galera. Moral. Agora eu fiquei perdidaço. Não entendi o que eu vou fazer aqui. Eu vou falar com o cara lá em cima, mas eu não consigo chegar lá. Ó, não dá pra subir aqui. Ah, é lá do lado de fora. Ah, filha da puta. É lá do lado de fora, velho. Aí o Gerard trancou na parede. Ah, Gerard. Tá, agora eu entendi. É aqui fora, ó. Ah, que saco, velho. Tem que fazer toda a volta falar com o cara. Pera, mas que porra. Aqui que entra, ó. Nessa posta. Tá, eu não disse. Eu vou roubar um povo. Agora eu tô com raiva. Eu vou roubar tudo nessa porra. Não era pra fazer isso, Gerard. Era pra roubar o bagulho, Gerard. Não era pra bater em nada, não. Tem um saco de coisa aqui, ó. Tá, agora tá legal. Tem uma caixa de livro ali. Caramba. Agora sim, agora eu entendi. Pra vir aqui, ó. Calma do lado. Quem vem? Calma aí, cara. Vim conversar com o barão. O barão está em casa? Depende de quem esteja perguntando. Um bruxo. Quero falar com ele. Hum. É. E eu quero fuder a linda rainha seu. Já vi esse homem antes. Na estalagem da Encruzilhada. Você estava lá há pouco tempo. Achei que você ia seguir o seu caminho direitinho e tal. Eu fiz. Ele me trouxe até aqui. Ele me trouxe aqui. Tenho que falar com o barão. Então, sobre o quê? Sobre algo importante. É só com ele. Está bem, Londres. Deixa ele entrar. Se ele causar problemas... Bem, somos maioria. Abre o portão. É, são maioria. Precisa se preocupar comigo, não? Ardal! Tem um bruxo querendo falar com o barão. Não quero bagunça. Entendido? O que você acha? Hum. O que é esse cara aí? Sargento. O guarda te chamou de Sargento. Você é um soldado de Teméria? Não é da sua conta, parceiro. Desertor? O exército de Teméria não existe mais. Então, o que estão fazendo por aqui? Tivemos que fazer uma escolha depois que os soldados negros nos deram uma surra. Deveríamos deixar passar e tentar viver vidas normais. Ou continuar resistindo, entrar para os grupos de guerrilha e lutar pela nossa amada Teméria até que a morte nos separe. Escolhemos a primeira opção. E o barão é o seu comandante? Hum. É. Comandante. Comandante? É, então parece que o barão não é bem um comandante, talvez. O que é o barão exatamente, então? Logo saberemos. Opa, tem várias plantinhas aqui, ó. Gostei já. Gostei. Vou pegar várias plantinhas. Aquele sim, eram bailes. Estivem alguns, a minha Ana e eu. Ah, como dançamos e como giramos. Um, dois, três. Um, dois, três. Quem é que tem esse cara aí? Chega. Ah, não me importa como fará, mas as entregas deverão ser semanais. Não vais ficar para um chá? Não. Além do mais, você tem outro convidado. Ah, e esse cara é o barão? E esse cara aí? Veja só. Nem ficou para o chá. Apesar de toda a tagarelagem sobre como a nação tem cultura. Ah, é só isso mesmo, tagarelagem? Rumores raramente falam a verdade, especialmente aqueles sobre os forasteiros. Ah, ele sabe que eu vim falar da Siri com ele? Nossa, tá bom. E aí? Não vai dar mais de maluco para você diminuir, não, né? E agora? Onde foi que coloquei a maldita vodka? A maldita o quê? Tá, ali está. Uma dose? Ah, não, obrigado. Não, obrigado. Não vim aqui para beber. Tanto faz. Mas não ficarei aqui com a boca seca se não te importares. Antes da guerra havia uma destilaria por perto, a melhor de Velen. Mas os filhos da puta botaram fogo lá. Direto ao problema. Sou Felipe Stranger. Embora os bundas moles daqui me chamem de Barão Sanguinário. Geralt, de Rivia. Os bundas moles me chamam de O Carniceiro de Blaviken. Eu já disse. Sei quem és. A verdade seja dita. Esse é o único motivo para estarmos conversando. Gostas daqui de Velen? É horrível. É um lugar agradável. Vamos ao ponto. Vamos ao ponto, vai. Não vim aqui para falar da paisagem. As Smallen evitaram o assunto. Acabaste de chegar, é óbvio. E os pântanos locais, eles são no mínimo interessantes. Hum? É mesmo? Se alguém se perde por aqui, fica bem difícil de encontrar. Tá, entendi. É até a mulher de Ipsu. O que quer dizer com isso? Muitos perderam entes amados aqui. Alguns perderam esposas, outros filhas. Vamos ao ponto logo. Siri, é por ela que veio, não é? Então ela esteve aqui. Ela apareceu aqui há um tempo, exausta, ferida e fedendo como um cão encharcado depois de uma caçada. Depois descobri que ela tinha vindo do pântano. Ela disse que alguns monstros da floresta atacaram antes que ela pudesse alcançar a vila. O que foi? Creta, o que é isso? Que é isso? Caraca, eu dou uma surra. Uma surra numa queda. Caramba. Crescer ficou bonitinho, olha Ah, sério que eu brilho com a Siri? Precisaram o inventário ou usar sinais Ah, tá E agora? Ah, mas eu não vou deixar de pegar as plantas, né? Hehe, eu não vou deixar de pegar as plantas Ela precisa de ajuda Ah, mas peraí, deixa eu pilhar os lobos primeiro Ah, você não deixa eu fazer as coisas, véi O jogo não deixa eu fazer os bagulho, mano Pode descer Eu nem vi que tinha uma guria em cima da árvore Eu vi que tinha alguém gritando Caraca, eu não vi nada É, também me perdi Sim, mas só um pouco, como você Isso quer dizer que você sabe aonde ir? Não muito, ainda não Mas tenho certeza de que encontraremos uma saída se formos juntas O que aconteceu com você? Isso? Não foi nada Como você veio parar aqui? Meu pai me trouxe Ele me disse pra seguir a trilha de doces e comer tudo o que pudesse Ele disse que esperaria Então comecei a descer pela trilha Só que vi uma borboleta Corri pra pegá-la e me perdi Por que você seguiu a trilha de doces? Você seguiu uma trilha de doces? Como assim, mano? Seu pai Por que ele falou para você seguir a trilha de doces? Você sabe? Porque não tínhamos nada pra desjejuar Não compreendo Eu fui mal criada Quebrei uma jarra e derrubei todo o nosso leite Seus pais devem ter ficado bravos A mamãe disse que eu devia levar uma surra Mas o papai disse que isso não resolveria nada E que de qualquer forma São bocas demais pra alimentar Fazer com que eu seguisse a trilha de doces Resolveria as coisas Ah, coitadinha, véi Você e seu pai Quando vocês saíram de casa? Hoje de manhã E o sol aqueceu seu rosto Ou suas costas? Aqueceu minhas costas Então precisamos ir para o leste Vamos Vou te levar até em casa E explicar para os seus pais Que eles não devem perder os filhos na floresta Não podemos ir pra casa Por causa do rei dos lobos e sua matilha Ah, rei dos lobos? Não há reis entre os lobos Bem, sim E você já ouviu? Sim Quer dizer, não De trás de uma árvore Ele era gigante Com os olhos imensos e presos colossais E era horrendo demais Está vendo essa coisa nas minhas costas? Os lobos têm medo disso Assim como os reis Vamos Eu te ajudo a subir Não, peraí Deixa eu... Ah, não vai deixar contar os restos dos bichos, véi Ai, ai Esse jogo ósme sacaneada, hein Deixa eu voltar aqui Pegar os restos dos bichos Cadê? Ó, eu matei os lobos aqui Eu não peguei os restos Vai esperar, guri Vai esperar Vai esperar E eu tenho que terminar o vídeo, né, galera Já deu tempo aí Então Eu acho que é isso, galera Vou terminar o vídeo por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Se gostou, deixa o like Se inscreve Compartilha É nóis Tamo junto sempre Beleza? Valeus Falows E... Coming gold Tchau 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 Tchau